Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dessa vez, assim como eu fiz com o Xbox One, eu vou fazer uma build com o valor do Playstation 4 aqui no Brasil. Inicialmente eu queria dizer pra vocês que a faixa do preço do Playstation 4 aqui no Brasil fica entre R$ 1.900 a R$ 2.100, então eu palpei esse vídeo com um orçamento de R$ 2.000. E vocês vão ver que eu tive que economizar no investimento de alguns componentes aqui dessa configuração devido a alta do dólar, né, o dólar tá quase batendo aí R$ 3.90, então fica bem difícil de fazer um PC Gamer com essa faixa de preço sem que a gente tenha que diminuir a qualidade de algum componente. E assim, de maneira nenhuma eu quero comparar a galera do PC Gamer com os consolistas, isso daí é a maior besteira, cada um gosta aí de um estilo de jogo. Eu particularmente gosto de PC Gamer porque eu prefiro ter aí mouse e teclado, mas a galera que gosta de console, cara, tem os seus motivos pra gostar de console. Então eu acho que não cabe essa discussão aqui. Mas enfim, o intuito desse vídeo aqui é mostrar que com o valor do Playstation 4 aqui no Brasil a gente consegue montar uma máquina razoavelmente boa e que vai rodar todos os jogos aí que estão na atualidade e que também você vai conseguir jogar no Playstation 4. Então espero que gostem de mais uma build aqui no canal e vamos nessa! Começando sempre aí com o nosso processador, eu coloquei um FX4300, ele é um processador quad-core, muita gente aí diz que não é quad-core, né, que ele só tem dois núcleos e mais dois módulos e por isso ele não pode ser chamado de um quad-core. É um processador que já tá um pouquinho antigo, o AMD não vem fazendo aí lançamentos de processador e por isso a litografia dele é de 32 nanômetros ainda. Ele tem um clock de 3.8 GHz que é bem alto pra um processador de entrada e ainda faz um turbo chegando com clock de 4.2 GHz. Seu TDP é de 95 watts, então aí qualquer placa-mãe de entrada que seja com soquete AM3+, vai suportá-lo. Aqui embaixo vocês conseguem ver uma imagem do que é o processador em si, vocês estão vendo a AMD, ela tem essa pinagem aí ó, bem diferente, enquanto na Intel esses espetinhos aí, esses pininhos ficam no soquete da placa-mãe, a AMD faz ao contrário, né? E galera, se amassar esse negócio aí, já era. Então tomem cuidado com o manuseio de CPU. Lembrando, eu não coloquei aqui nesse vídeo, mas quando você compra o processador, o conteúdo da embalagem já vem com a dissipação padrão que a AMD coloca e que já é o suficiente pra uma configuração como essa daqui de entrada. Portanto, não precisa comprar aí um CPU cooler específico pra esse processador. Eu deixei a imagem do CPU-Z, que é um programa muito bom que mostra aí todas as configurações do seu PC. O valor que eu encontrei mais barato e no boleto bancário, é bom dizer aí pra vocês que esse valor aqui é no boleto bancário e por isso em algumas lojas você vai encontrar com um valor muito maior. Foi de R$370,00. É só jogar no Google, na parte que tem Shopping, FX4300, que vocês vão ver qual é a loja que eu tô falando. E eu também vou deixar os preços em dólar e também em euro pra galera que mora tanto nos Estados Unidos, onde eu pesquisei aí da Newig, quanto a galera que mora em Portugal, que me assiste bastante aqui no canal, que eu peguei no site PCDiga. A placa-mãe pra configuração, eu coloquei uma Gigabyte GA78LMT-S2, um modelo de placa-mãe mais básico possível pro nosso processador. Ela tem o socket AM3+, isso é bem importante da gente estar sempre falando aqui no canal, porque toda hora chegam aí iniciantes ao canal. Então, pra que a configuração tenha compatibilidade, o socket da placa-mãe tem que ser o mesmo do processador, não esqueçam disso. Enfim, uma placa-mãe básica, ela suporta memórias DDR3 de até 1333 MHz de clock, e ali no site do fabricante as especificações estavam dizendo que ela suporta até 16 GB. Bom, nessa imagem dá pra ter uma visão geral aí da placa-mãe em si. Podemos ver aí que ela não tem muitos slots, né? São 4 SATA rodando a 3 Gbps, portanto SATA 2. Ali na parte das conexões, ela não tem nada demais, apenas entradas PS2 pra teclado e mouse, uma entrada VGA, que é um vídeo que não é digital, e que a gente não vai utilizar, né? Já que a nossa configuração aqui vai ter placa de vídeo. São 4 USBs de 2.0, a entrada de rede RJ45, e também as entradas de áudio. O valor dela que eu achei aqui no Brasil foi de R$240,00, novamente falando aí, esse preço é o mais barato. E também em boleto bancário, e eu vou deixar o preço em dólar e também em euro. A memória foi a parte que a gente teve que investir um pouco menos, e por isso eu coloquei apenas um pente de 4 GB. Essa memória aqui foi a mais barata que eu encontrei no mercado brasileiro, porém, galera, essa memória é muito boa. É a clock de 1333 MHz, memória DDR3, é uma outra coisa que vocês têm que notar. O tipo da memória RAM tem que ser o mesmo da placa-mãe pra poder aí fazer a compatibilidade. E uma coisa que eu tenho reparado, muita gente coloca aí nas dúvidas e nos comentários, é que este DDR3, ele não tem nada a ver com o DDR da placa de vídeo. Então, galera, não tem problema a memória ser DDR3 e a placa de vídeo DDR5, isso daí não vai interferir em nada. E acreditem, eu recebo muitas dúvidas sobre isso, galera. Bom, vamos aos valores. Aqui no Brasil eu encontrei esse modelo por R$125,00. E lá fora, galera, como eu achei um preço muito alto em relação às outras memórias, eu coloquei o valor da memória Kingston, tanto em dólar quanto em euro. E aí, rapidamente, falando sobre o HD, que é um RITAT, eu escolhi também o HD mais barato pra configuração. O HD foi outra parte que teve que se sacrificar um pouquinho, mas como o HD não faz uma diferença no desempenho final dos jogos, não tem problema algum da gente economizar nessa parte. É até legal de falar que se você tiver um HD velho aí, você pode usá-lo, basta ele ser SATA. Enfim, as características dele são as seguintes. 500 GB de tamanho, rotação de 5400 RPM, e esse daqui é um HD de notebook. Então, pra quem tem dúvida aí se você pode reaproveitar um HD de notebook pra uma configuração desktop, tá tirada a sua dúvida, você pode sim utilizá-lo. E uma outra pergunta que eu recebo bastante também, é se um HD SATA 2 pega em placa-mãe SATA 3 e vice-versa. E respondendo a pergunta, tanto um quanto o outro vai encaixar normalmente SATA é SATA. Essa diferença entre o SATA 2 e SATA 3 é mais da capacidade que o SATA tem de taxa de transferência. Então, no final das contas, um HD convencional, isso daí não faz tanta diferença assim. O valor desse HD aqui no Brasil, o preço mais barato foi de 225 reais, e lá fora eu não encontrei esse mesmo modelo, e por isso eu coloquei o Dacia Gate de 500 GB, e o valor em dólar é de 46, e em euro, 47. Agora sim, a parte mais importante, é que eu mais gosto de falar aqui no canal, é a placa de vídeo. Eu coloquei uma Gigabyte R7 360, uma placa de vídeo muito boa, é um modelo de entrada aí da linha R7, até agora a gente não teve R7 350, ela se saiu muito bem aí nos benchmarks, eu vou colocar um benchmark aí pra vocês terem uma noção de como ela vai se sair nos jogos atuais. Pra quem gosta de NVIDIA, a gente tem a opção de colocar a GTX 750, claro que por ser uma placa de vídeo de entrada, ela não vai rodar os jogos tudo no Ultra, alguns jogos você vai ter que colocar no médio, outros você pode colocar aí um gráfico maior, mas em geral ela vai se sair muito bem nos jogos, além disso, é uma placa que tem uma boa relação de consumo e desempenho. Vamos às características que estão listadas, o clock é de 1050 MHz, no caso desse modelo, e ainda tem um turbo pra 1200 MHz, que é um grande trabalho da Gigabyte, fez um turbo aí bem elevado. No caso R7 360, ela possui 768 streams, esse modelo aqui é o de 2 GB GDDR5, interface de 128 bits, e memory clock de 6500 MHz. O seu TDP, como eu já havia falado antes, o consumo dela é bem baixo, é de 100 watts, então uma fonte aí de 400 watts vai carregar ela de boa. E por isso, como conexão extra, ela utiliza apenas um PCI Express de 6 pinos, o que qualquer fonte de boa qualidade aí, mais de entrada, já possui. O valor que eu encontrei dessa placa de vídeo aqui no Brasil foi de 638 reais, lá fora, nos Estados Unidos, a gente encontra essa placa de vídeo por 110 dólares, ou, lá em Portugal, por 126 euros. E aí, galera, estamos com a nossa fonte, a fonte é um componente muito importante para a configuração, porque o próprio nome já diz, né? A fonte de alimentação, é o alimento do seu PC. Alimento. E não dizem que a gente é o que a gente come? Então, a mesma coisa acontece com o nosso PC, cara. Se o computador tem uma fonte que não tem uma eficiência muito boa, isso pode atrapalhar, sim, no desempenho dele. E por isso, para a nossa configuração, eu coloquei aí uma Corsair, uma fonte 6x430, lógico, a potência rotulada dela é de 430 watts, e ela tem o selo 80 plus bronze, e isso daí já vai indicar que ela tem uma boa eficiência. Além disso, ela tem uma ótima construção, vocês estão vendo aí uma imagem dela aberta. Mesmo esse modelo, sendo o modelo de entrada da Corsair, ele vai ter componentes muito melhores do que uma fonte de má qualidade. Mas, enfim, essa fonte aqui tem todas as proteções devidas aí para um PC gamer, e vai se encaixar perfeitamente com toda a nossa configuração. Reparem também que ela tem um cabeamento bem comprido, então dá para fazer aí um cable management bem legal com ela. E aí nas características, vocês também conseguem ver todos os conectores que ela possui. O valor dela é de 200 reais aqui no Brasil, lá fora a gente encontra por 45 dólares ou 52 euros. E para finalizar a nossa configuração, eu coloquei um gabinete da Deepcool Tesseract, esse gabinete é uma novidade, esse gabinete, galera, ele está saindo com um ótimo custo-benefício, vocês vão ver aí que a montagem dele é muito boa, ele tem um bom suporte para cable management, e também um excelente fluxo de ar. Nessa imagem, por exemplo, vocês estão dando uma olhada aí na parte interna dele, dá para notar que ele é bem parecido com o Cougarachão em termos de montagem, ele tem aí baias em formato de gaveta para os HDs, isso é bem interessante para fazer uma arrumação bacana, e eu vou deixar aí também uma imagem de como fica uma montagem nesse gabinete. E dá para ver, galera, nessa imagem, que a gente consegue montar uma configuração bem top nele, além disso, o cable management fica bem clean. O material parece ser bem resistente, eu não tenho um gabinete aqui em mãos para poder comprovar isso, se a Deepcool quiser mandar um gabinete para fazer um review, quem sabe? E na parte ali dos conectores frontais, a gente tem um USB 3.0 mais outro USB 2.0 e entrada e saída de áudio. Ali nas características, vocês também conseguem ver as dimensões dele, eu coloquei aí listado, e o valor que eu achei desse gabinete aqui nas lojas brasileiras foi de R$177,00, preço no boleto bancário. Lá fora, a gente não encontra esse modelo de gabinete, então eu coloquei o valor do Puller Master Elite 311, que é um outro gabinete excelente. Lá fora, a gente encontra ele por R$40,00 ou R$45,00. E aí, galera, estamos com o nosso último slide, a configuração resumida, onde a gente lista todos os componentes e faz aí um apanho geral da configuração. Bom, em termos de upgrade, a gente não tem como fazer muita coisa aqui nessa configuração, apenas um upgradezinho para colocar mais os 4 GB de memória. a gente sabe que 4 GB de memória dá pau em alguns jogos. Para quem gosta de processador Intel, a gente tem o i3 como alternativa, porém, o valor do i3 é um pouquinho mais elevado que o FX4300, então não sei se a gente conseguiria fazer o valor desse PC na faixa de R$2.000. Esse PC saiu por R$1.975,00 e olha que curioso, lá nos Estados Unidos, o preço do Playstation 4 é R$400,00 e essa configuração saiu incrivelmente com o mesmo valor. Lá em Portugal, não sei quanto é que custa o Playstation 4, mas esse PC sai por R$433,00. Acredito que esse computador atenda a galera que quer ter o primeiro PC Gamer ou então aquela galera que tem um Xbox 360 ou um Playstation 3, que é um console já antigo e quer migrar para um PC Gamer. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e também comentar sobre esse vídeo aqui. O vídeo de orçamento é um sucesso aqui no canal, ele não serve apenas para dar dicas aí de configurações para vocês. Eu também procuro colocar o máximo de informação para ajudar aquela galera que está começando no mundo do hardware e eu acho que esse é o grande diferencial aqui do nosso canal. Para quem quer montar uma máquina e está com alguma dúvida em algum componente, eu sugiro que vocês coloquem aqui nos comentários porque os próprios inscritos que já são mais antigos aqui no canal, eles já têm uma ideia muito grande de hardware então eles vão poder ajudar. Eu queria pedir para vocês deixarem as sugestões mais para os próximos vídeos de orçamento do canal. Lembrando que toda quinta-feira eu posto um vídeo como esse. Eu vou ficando com mais um vídeo. Um abraço a todos. Até o próximo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho